Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, nesse vídeo eu vou falar sobre essa questão, orientações para quem não tem 15 anos de contribuição. Meu amigo, minha amiga, meu senhor e minha senhora, maluquice o que eu tenho ouvido aqui, que eu tenho assistido aqui. Gente, estão levando vocês para o buraco, para o buraco. Não, olha só, por favor, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conheça, se inscreva no canal, curta e assista os últimos vídeos, que os últimos vídeos eu explico a você todo o sistema previdenciário, de maneira simples e a gente está analisando benefício por benefício. Nesse vídeo aqui, gente, eu quero apontar para vocês, para vocês tomarem cuidado e não irem para o buraco. Se você já tem mais de 15 anos de contribuição ou não tem 15 anos de contribuição e quer se aposentar, você precisa assistir esse vídeo. Se você está preocupado com a reforma da Previdência, assista esse vídeo também. Por favor, não sai daqui, é maluquice o que tem feito aqui, o que essas pessoas têm feito aqui, gente, informação errada, informação totalmente trocada, maluca, maluca. Fica aqui comigo, por favor. Olha só, primeira questão, tempo mínimo para você se aposentar por idade são 15 anos e 180 meses de contribuição, ok? Se você, ah, Jovanel, eu não tenho contribuição, você não vai se aposentar, ponto final. Ah, Jovanel, eu tenho uma contribuição, não aposento? Tem como você se aposentar com uma contribuição e eu vou te explicar aqui, mas para você saber como se faz isso com uma contribuição, você tem que assistir o vídeo até o final, você precisa entender todo esse contexto, ok? Vamos lá, a reforma da Previdência, ela vai aumentar esses 15 anos para 25 anos, ponto final, isso vai acontecer, ok? A outra questão, gente, olha só, se você tem mais de 60 anos mulher e 65 anos homem, não adianta, você não pode recolher retroativo. Ah, Jovanel, mas não pode, gente, assiste meus vídeos aqui, eu vou fazer um vídeo aqui sobre aposentadoria por idade, explicando tudo. Fica aqui, por isso que é importante você se inscrever, compartilhar e curtir aí, para que todo mundo tenha acesso a essas informações. Então, você mulher tem 60 anos e homem 65, você não pode recolher retroativo, ponto final. Ah, Jovanel, o que eu faço então? Você vai recolher em diante. Vamos supor que uma mulher tem 13 anos de contribuição, ela vai recolher normalmente mais 2. Quando ela estiver com 62 anos, eu e 180 meses de contribuição, ela vai conseguir se aposentar por idade, é assim que funciona. Consegui explicar isso, gente? Idoso aí, 60 anos, 65 anos, não pode recolher atrasado. Ah, Jovanel, por quê? Porque não pode, gente, você já atingiu a idade, é como se você quisesse pagar o seguro depois de acontecer o sinistro, entendeu? Vamos lá, gente. Ah, Jovanel, tudo bem, mas eu não completei 60 anos mulher nem 65 anos homem. Aí você pode recolher sim. Ah, Jovanel, mas eu ouvi aí que eu só posso recolher se eu tiver uma contribuição lá atrás. Mentira! Claro, se você tiver uma contribuição como contribuinte autônomo lá atrás, você vai recolher rapidinho. É só ir lá e pegar os retroativos. Se você não tem, gente, há um processo administrativo que você pode fazer. Você vai pegar, vai lá na INSS e fala, olha, eu quero reconhecer esse tempo aqui que eu trabalhei como autônomo e quero recolher retroativos. Olha aqui, ó, eu trabalho, eu abro uma mercearia na minha garagem, eu vendo picolé, açaí, leite, biscoito. Estão aqui, ó, as notas de compras que eu faço para a minha mercearia. Estão aqui, ó, testemunhas que podem provar que eu trabalho lá, eu tenho essa mercearia há 15, 20, 30 anos. Com isso, o INSS falou, olha, realmente, o senhor tem, trabalhou, teve uma atividade econômica, o senhor pode recolher atrasado. Tá vendo, gente? Isso ninguém te conta. E quando conta é maluquice, conta coisa maluca, maluca. Então, gente, você pode recolher, Giovanni, mas o INSS não reconheceu, juntei as notas, as testemunhas. Você vai abrir um processo, uma ação declaratória na Justiça Federal, o juiz vai reconhecer essa tua atividade econômica e vai condenar o INSS a gerar guia para você pagar. Certo? Espero ter explicado isso. Giovanni, mas quanto dá, mais ou menos, aí, essas contribuições? Gente, dá aproximadamente, com multa e tudo, R$2.000 a R$2.600 por ano, com base em um salário mínimo por mês. Ok? Entendi, Giovanni. Mas, aí, cara, eu ouço o cara falar, não, olha, você vai em um profissional, num contador, no sindicato, vai onde você quiser e vai lá e recolha, faz o cálculo dos atrasados. Gente, pelo amor de Deus, tá? Isso tem natureza tributária. Esse recolhimento é feito pela Receita Federal. Quem vai calcular seus retroativos é a Receita Federal. Ponto final. Ok? Vamos lá, gente. Ah, Giovanni, tá bom. Mas quanto tempo eu posso recolher? Tem gente que está falando que só posso recolher 5 anos, por causa da prescrição quinquenal. Tem outros que falam que só posso recolher 10, porque a prescrição decenal, porque o INSS só revisa os benefícios 10 anos. Mentira! Você pode recolher até os 35 anos, se você quiser, gente. Não existe nenhuma fundamentação legal dizendo um tempo limite para você recolher. Na verdade, o que diz na lei é o seguinte, se você teve atividade econômica, você é obrigado a recolher. Você vai provar a atividade econômica que você teve? Tá falando, olha, INSS, eu não recolhi, eu quero recolher porque eu tive atividade econômica nesse tempo. Ponto. Maluquice, gente. Tá levando todo mundo para o buraco. Olha só. Isso aqui. Olha só, vou falar de carência agora. Eu já fiz um vídeo aqui explicando tudo sobre carência, mas eu quero dar esse exemplo aqui. Olha só, vamos supor um médico. O médico se formou ali com 25 anos, abriu um consultório para ele. Trabalhou 35 anos. Aí, quando ele completou 35 anos de trabalho, ele falou, olha, eu não quis ir no INSS porque eu tinha medo, mas agora eu estou pronto. Aí ele vai lá no INSS e fala, INSS, eu quero recolher todos esses 35 anos. A INSS vai, vai verificar, você vai lá, faz o processo administrativo junto à Receita Federal. A Receita Federal vai calcular com multa, com tudo. Deu 350 mil. Aí o médico pega, nossa, agora eu vou me aposentar. Aí vai lá no banco, paga os 350 mil. Aí no dia seguinte eu volto no INSS e falo, ô INSS, aqui ó, recolhi aí os 350 mil, agora você pode me aposentar. Me aposenta aí que eu estou querendo me aposentar. Aí o funcionário do INSS vai falar assim, ah não, agora o senhor tem que esperar 180 meses, porque a carência conta a partir da primeira parcela sem atraso. O senhor pagou ontem. O senhor agora espera 180 meses, ou seja, 15 anos. Olha aí, tem gente falando para você o seguinte, não, olha, calcula aí. E aí você vai, pega dinheiro emprestado com todo mundo, até com advogado, com quem você quiser. O empréstimo consignado, pega, e aí você paga. Paga esses atrasados, aí quando você se aposentar, você paga. Gente, se você não se aposentar, e se você não cumprir o tempo de carência? Olha que maluquice, vai levar gente aí, vai ter gente se matando. Tá levando gente para o buraco com informação errada. Não caia nessa, cuidado, cuidado. Vamos lá, gente. Então, olha só, a aposentadoria por tempo de contribuição, a carência é 180 meses a partir da primeira parcela sem atraso. A aposentadoria por idade são 180 contribuições, estando em atraso ou não. Por isso que você pode recolher a partir, até 59 anos ou 64 anos. Entendeu por quê? Por quê? Porque não se conta carência para aposentadoria por idade. Mas por quê, Giovanni? A lei previa isso. Mas o Estatuto do Idoso, artigo 29, suspendeu esse artigo da lei. E aí revogou esse artigo da lei. E aí agora você pode se aposentar por idade sem preencher essa carência de 180 contribuições a partir da primeira parcela sem atraso. Entendeu? Consegui explicar? Espero que sim. Pelo menos mentira eu não estou te contando aqui, nem vou te levar por um buraco. Vamos lá, gente. Loas. Meu amigo, tem gente aqui falando que Loas é benefício previdenciário. Tem gente falando aqui que se você ficar 5 anos em Loas, você depois converte em aposentadoria por idade. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Olha só, de uma vez por todas. Loas não é benefício previdenciário. Quer conhecer Loas? Tem um vídeo aqui explicando tudo sobre Loas. É isso que está lá. Loas não é benefício previdenciário. Você tem que atender requisito de miserabilidade, atestada por um perito que será um assistente social ou até mesmo um oficial de justiça. Caso seja judicial, o juiz pode até pedir para ser declarado suas condições de miserabilidade por um oficial de justiça. Ah, Giovanni, mas tem a renda per capita. Maluquice. Mentira. O STF suspendeu isso. Tanto para o idoso quanto para o deficiente. Informação velha, antiga. Sabe? Maluco. Maluco. Maluquice. Vamos lá, gente. Olha só. Essa questão aqui é uma questão, uns vão entender como uma questão de justiça. Outros como equilíbrio atuarial, porque uns pagam mais e outros pagam menos. E outros vão entender como injustiça mesmo. Olha só. Vamos supor que você começou a trabalhar hoje. Vamos lá. Um rapazinho de 18 anos entrou no trabalho hoje de vendedor, ganhando um salário mínimo. Dois salários mínimos. E aí, e aí, ele indo para o trabalho, voltando do trabalho no dia seguinte, se acidentou. Ele vai ter direito ao auxílio-doença. E aí, o acidente dele foi tão grave que ele não conseguiu melhorar. E aí, ele vai se aposentar por invalidez. E aí, ele morreu com 72 anos de idade. Ele recebeu aposentadoria, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dos 18 aos 72 anos. Com uma contribuição. Isso vai ser revisto na reforma da Previdência agora. Entendeu o que aconteceu? Uma contribuição faz a pessoa chegar à aposentadoria por invalidez. A outra questão, é claro, né, gente? Você está... O outro ponto que eu quero colocar, você começou a trabalhar hoje e amanhã você se acidentou totalmente. Você já é aposentado por invalidez. E a outra ainda, gente? Você começou a trabalhar hoje e amanhã você morre. A sua esposa vai receber até ela morrer. E os seus filhos recebem até os 21 anos. Olha aí. E se sua mãe, seus pais, vamos supor sua mãe, se ela é criada pela sua mãe, ela dependia economicamente de você, ela vai receber de você também. Vai receber a pensão por morte por você. Olha isso. Isso acontece. Se o seu enteado, você era casado, mas não tinha filho, mas tinha um enteado, esse seu enteado vai receber até os 21 anos. São esses pontos que a reforma da Previdência vai agir. Aquele dos 25 e esses aqui que a gente está colocando. Entendeu? Então, olha só. Auxílio-doença, conversão em aposentadoria por invalidez, aposentadoria por invalidez direto, pensão por morte, tudo isso vai ser revisto. E eu gostaria muito da opinião de vocês e dos comentários a respeito disso. Por último. Olha, eu não aguento mais ouvir falar aqui de Pentefino. Pentefino Nilos, Pentefino ontem, Pentefino hoje, Pentefino 2018, 2019. Gente, é uma enxurrada. Está enchendo o saco. E um monte de mentira, sabe? Um monte de questões passageiras. Como assim passageiras? Gente, a medida provisória, gente, olha só. Artigo 62, parágrafo 3º da Constituição. Ela tem validade por 60 dias. Se ela não for... Prorrogáveis por mais 60 dias. Se ela não for prorrogada, se ela não for convertida em lei, ela perde sua eficácia. E na legislação previdenciária isso acontece toda hora. Toda hora. Faz a medida provisória, perde eficácia. Depois vem outra lei. Então, gente, olha, ficar ouvindo aqui sobre... Ah, Pentefino. Cara, cada benefício que eu tenho falado aqui, eu tenho te explicado. A fundamentação legal e o que foi incluído naquele benefício sobre a medida provisória 871. Porque ela não tratou só de Pentefino, não, gente. Ela tratou de bonificação para os peritos, por exemplo. Então, assim, é maluquice, sabe? Tem gente que faz vídeo, tá vendo que tá em alto tema? Aí fica cuspindo um monte de coisa doida, maluca, sem fundamento, mentirosa. Gente, cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado. Cuidado. A gente é aquilo que a gente consome. Então, se você tá consumindo informação ruim, informação lixo, informação desatualizada, informação mentirosa, vai te prejudicar no futuro. Então, se você realmente tá passando por essa situação, cuidado. Compartilha esses vídeos, claro, mas comente aqui, comente pra gente ir conversando. Espero ter te ajudado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todos esses temas pra você se informar e a gente ir discutindo isso. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, porque quando você dá o seu joinha, ou você se inscreve no canal, ou compartilha esse conteúdo, o YouTube entende que esse vídeo deve ser compartilhado, porque é uma informação útil pra muitas outras pessoas. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto